Oi, todo mundo do canal Feminista da Grazi. Bom, gente, hoje eu vim aqui pra gente fazer aquele tour pela cômoda, pra eu mostrar pra vocês um pouquinho do enxoval da Elis, que agora já vai mudar, ele já vai fazer três meses, já agora não é mais um bebezinho, então a gente tira as coisinhas de bebê e põe as coisinhas de mocinho. Então, enquanto eu não troquei, eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do enxoval e como que eu organizo, tá? Organizo a cômoda dela. Então, vamos lá pro tour, pra gente não perder tempo. Bom, gente, essa daqui é a cômoda da Elis, eu acho que eu já falei pra vocês que eu comprei na Grande Gente, foi o Kleber que montou, né? Então, em cima da cômoda, a gente tem a ovelhinha, que eu comprei na feira, nós temos esse trocador, que veio junto com o kit berço, o kit higiene, que eu também já mostrei pra vocês no tour, que eu comprei na Elo 7, essa bonequinha aqui, ó, a LOL, eu comprei pra Elis, porque tá na moda agora, LOL, né? E aí, eu queria ter que ela tivesse pelo menos uma bonequinha da época que ela nasceu. Aqui nós temos o radinho dela, álcool em gel, uma bonequinha, o aptamil e a ovelhinha. De longe eu vou mostrar pra vocês que a cômoda da Elis, ela tem uma porta de correio e quatro gavetas. Na porta, eu deixei separado da seguinte forma, aqui em cima eu coloquei as mantas, eu coloco o nomezinho aqui, ó, então eu coloquei as mantas da Elis, né? As mantinhas de pluxo, inclusive branquinha ela tem bastante, porque o meu pai comprou um cobertor de casal pra ela de pluxo, eu tive que mandar cortar, virou quatro mantinhas. E lá atrás, eu costumo guardar, deixa eu ver se dá pra vocês verem, as caixinhas de melissa, de mini melissa, porque quando a gente for revender, é legal, tá dentro da caixinha com o tecido que envolve a mini melissa e tudo, né? Aqui embaixo, eu guardo as bolsas de viagem, ó. Então, aqui atrás tá a bolsinha de viagem, com mais duas dentro, que ela ganhou. Tem um pacotinho de fralda, porque o resto das fraldas fica na casa da vovó Marlene, que tem muito espaço. E aqui na frente, os dois baldinhos de roupa suja, que eu sempre espero encher os dois pra ligar a máquina, porque um baldinho só é pouca peça, não vale a pena ligar a máquina. Então, eu deixo os dois encherem, pra gente poder colocar as roupinhas da Elis na máquina pra lavar e secar. Ouro preto tá frio, né? Então, aí, e secar. Bom, na primeira gaveta, gente, eu sempre organizo assim, ó, com alguns, algumas repartições, né? Essas vasilhinhas de repartir. Então, aqui nesse cantinho, nós temos fralda, lenço umedecido. Aqui atrás, eu tenho a parte de higiene, que eu tô usando com ela já, né? Que é colônia da mamãe bebê, o óleo de massagem, shampoo de corpo e cabeça. O hidratante, ali tem um shampoo reserva que ela ganhou, da tia Magna. E aqui tem o álcool absoluto. Do lado de cá, gente, eu tenho os laços maiores, que a Elis ainda não usa, que são bem grandes, né? E aqui, nesse cantinho de cá, os laços menores. O que que eu fiz? Eu comprei essas flores, são bem grandes, no ali. E aí, eu ponho em cima de cada um dos laços, ó. Debaixo da flor vermelha, nós temos todos os lacinhos vermelhos da Elis, né? E assim eu vou fazendo, ó. Debaixo da flor cinza, os lacinhos cinzas. Debaixo da flor verde, os lacinhos verdes. Debaixo da flor amarela, os lacinhos amarelos. Debaixo da flor rosa, os lacinhos rosas, azul. Então, a Elis tem bastante lá. A sua mãe dela é bem exagerada, gosta de enfeitar bastante. Então, todos os lacinhos dela ficam aqui enquanto estão cabendo, né? Vamos ver até quando. E aqui é o kitzinho mesmo dela, de unha. Ó, tem a tesourinha, escovinha de cabelo. Tem o pentezinho, eu customizei essa escovinha aqui pra ela. Ficou bem diferente, ó. Então, tem a pomadinha pra troca. Aqui é um aspirador daquele nasal pra quando a criança engasga ou quando tá muito gripada. Aqui tem um cortadorzinho de unha, que é do mesmo kitzinho. Então, aqui são essas coisinhas mais aleatórias. E pra pentear cabelo, trocar a fralda, essas coisas. Na segunda gaveta, bom, gente, eu separei da seguinte forma. Aqui nesse cantinho, nós temos os bóris RN, que ela ainda usa. Alguns estão lavando, por isso tem espaço. E aqui os bóris P, que também ela tá usando. Eu costumo colocar um bóri RN, um bóri P por cima, porque tá bem frio o preto, né? Aqui a gente tem algumas calcinhas que são mais grossas, que ela costuma usar pra dormir. Aqui tem duas suéteres, que eu também costumo colocar debaixo das roupinhas, porque elas são mais quentinhas. E aqui, ó, isso tudo, gente, é meia calça. Eu não comprei muito mijãozinho pra Elis, porque eu acho mijãozinho muito difícil de usar. Então, acabou que eu comprei meia calça. E aí, a gente tem de todos os gostos, né? Tem aqui, ó, meia calça de estrelinha, meia calça de coração, meia calça de bichinho, de bolinha, meia calça de... De lã, e tem algumas meias 3 quartos. Olha que coisa mais linda essa aqui, olha. É uma meia 3 quartos arrastão, olha, pra beber. Aqui também eu tenho uma outra meia 3 quartos que eu comprei no AliExpress, essa também é 3 quartos. Então, a maioria aqui é calças, né? Que estão lá atrás e meia calça. E do lado de cá são as camisas de manga longa, que eu nem tinha comprado no enxoval da Elis, porque eu achei que não fosse precisar. Depois eu descobri que realmente usa muito, então, acabei comprando algumas que ficam aqui. E aqui atrás é as meinhas da Elis, que eu faço essas bolinhas, porque eu acho mais fácil pra pegar, ó. Então, estão todas as meinhas aqui dela nessa cantinho, nessa caixinha. Essa é a segunda gavetinha. Na terceira gaveta, gente... Ó, a terceira gaveta eu guardo macacões, que ela ainda tá usando, né? Que são mais pra dormir, esse que é pra dormir, pijaminhas. Tá vendo? Esse também é pijaminha, esse também eu uso bastante como pijaninha, que ele é bem quentinho. Então, eu uso todos os macacões que ela ainda usa, porque eu não gosto muito de beber na idade da Elis mais com macacão. Aqui tem os bóris que são maiorzinhos, seis meses, né? Que eu já tenho bastante, ó, bórizinho. E aqui são as coisinhas de tricô. Então, tem os macacõezinhos, que ela ainda usa. Tem uns vestidinhos, que isso aqui são todos vestidinhos. E tem dois conjuntos que são maiorzinhos, mas ainda cabem nela, de tricô. Que é exatamente pra deixar mais quentinha, beber, né? Fica bem gostosinha. Bom, então, essa daqui é a terceira gaveta da cômoda. E a última gaveta da cômoda, eu organizo da seguinte forma. Aqui, ficam os jogos de berço. Então, tá aqui o joguinho de berço, que eu comprei na feira. Tem aqui um que eu ganhei, artesanal. Aqui embaixo tem um outro todo branquinho, que é do conjunto do berço, do protetor de berço. Esse aqui também eu comprei na feira. Esse daqui eu comprei na feira de gestante, ó. Esse da ovelhinha. Então, são todos os joguinhos de berço dela. Que até hoje eu nem troquei, porque ela nunca dormiu no bercinho dela. Então, por enquanto, tá aqui guardadinho pra quando ela começar a dormir. Aqui, gente, é um saquinho que eu levei pra maternidade. Que eu tô usando pra guardar as calcinhas que ela ganhou. Porque a Elisa ainda não usa calcinha, né? Ela é bem pititinha. Então, eu tô colocando aqui no cantinho as calcinhas que ela ganhou no saquinho da maternidade. Do lado de cá tem o meu sling, ó. Que eu uso sempre com ela. E aqui são algumas roupinhas que eu comprei, que ela ganhou. Da Gindinha Rosana. Que esses aqui eu comprei na internet. Então, são roupinhas que ainda não servem nela. Eu tenho mais uma gaveta lotada de roupinhas que ainda são grandes pra ela. Então, é isso. É assim que ficou, ó. A comodazinha dela. É isso. As coisinhas que eu guardo na cômoda. Eu fiz um vídeo bem rapidinho pra não ficar cansativo. E pra vocês conhecerem um pouquinho do enxoval da minha boneca. Tá bom? Então, é isso, moçada. E até o próximo. Nós nos encontramos de novo pra fazer o tour pelo closet dela. E aí, eu vou fazer também um vídeo sobre o final da minha gravidez. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.